É o piseiro, é o piseiro de paradão E vem nessa o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Vai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola o neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola o neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o raqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém E vem nessa o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista Meu carro tá na pista e a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Essa minha flora é minha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebola o bumbum, vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola o neném E o vaqueiro tá na pista e ele tá querendo mais Rebola o bumbum e vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola o bumbum e vai quicando vai Rebola o bumbum, rebola o neném E o raqueiro tá na pista e ele tá querendo mais Rebola o bumbum, rebola o bumbum, rebola o bumbum, rebola o bumbum, rebola o bumbum e vai quicando vai